Música Conhecimento é resultado de teoria e prática. O ideal é que o aluno, antes de trabalhar, tenha noção de como funciona a profissão que escolheu. E para isso, nada melhor que o estágio. O repórter justiça desta semana mostra a lei que disciplina o tema. Os cursos técnicos, profissionalizantes e de nível superior não trazem esse período de aprendizado como opção, não. Ele é obrigatório. Caso contrário, o aluno não pode receber o certificado ou diploma. Música Dos livros para o escritório, o professor vira chefe e a responsabilidade vai além das notas para passar de semestre. O estágio, de acordo com a lei 11.788 de 2008, é o ato educativo escolar supervisionado no ambiente de trabalho, com o objetivo de preparar os estudantes para se tornarem profissionais. A lei também garante 30 dias de férias remuneradas e no máximo 6 horas de trabalho por dia. O estágio, em primeiro lugar, é importante esclarecer que é uma relação educacional. É uma relação entre a instituição de educação superior ou de nível médio, o estagiário e a empresa. Essa relação hoje se baseia num termo de compromisso em que as três partes assinam e que existe toda uma previsão das atividades que podem ser desenvolvidas pelo estagiário no ambiente da empresa. Essas atividades têm que estar correlacionadas com o projeto pedagógico do curso. Ah, e isso é importante. As atividades dos estagiários têm que ter alguma relação com o que é aprendido em sala de aula. Trocando em miúdos, as empresas que fazem do estagiário um escraviário e submetem o estudante a atividades que não têm a ver com o projeto pedagógico, estão sujeitas à punição e podem ter que contratar o jovem como funcionário com carteira assinada e tudo. Infelizmente existe, né? Existe, às vezes, uma tentativa de utilização de uma mão de obra barata, afastando do objetivo do estágio, que é exatamente a experiência prática daquele profissional antes de um contrato de trabalho sempre vinculado ao projeto pedagógico. E, às vezes, até uma cultura mesmo, né? O estagiário pode fazer tudo, não é verdade. A lei, em 2008, já veio para garantir, para promover mais qualidade e evitar a precarização, mas ainda existe. Quem comete esse erro perde a oportunidade de ter um jovem com novas ideias dentro do ambiente de trabalho e também deixa de ter alguns benefícios garantidos por lei. A empresa que recebeu o estagiário, como é voluntário, ela não é obrigada pela lei, ela é isenta de todos os impostos sociais e trabalhistas. É isenção, ou seja, ela não tem nenhuma responsabilidade na questão tributária. O processo para se tornar um estagiário é fácil. Os estudantes de ensino médio ou ensino superior se cadastram gratuitamente nas agências integradoras e ficam em um banco de dados. O estudante tem muito anseio por uma oportunidade de estágio, muito anseio. Com razão, né? Você aprende, você pratica e você vivencia aquela profissão no ambiente de trabalho, então a gente entende como muito bom e o estudante sempre quer. O empregador também vai ter oportunidade de estar renovando, trazendo as novidades que ele está aprendendo na faculdade, no ensino médio, técnico, enfim. Então essa é uma questão importante, isso é um passo grande. A Isabela está no segundo semestre do curso de administração e já faz estágio na área que pretende seguir, que é de gestão de pessoas. Agora o curioso é que ela trabalha justamente contratando outros estagiários. Como é que é esse dia a dia, Isabela? Assim, é bem, é bem assim, corrido. Mas a gente trabalha mais a recepção do estagiário, então o primeiro contato antes de ir para a área é com a gente, porque a gente que cuida deles, do contrato, a gente faz o contrato dele, dá os primeiros passos para ele poder interagir com o pessoal da própria área dele. O chefe da Isabela é o Elcio, responsável também por outros estagiários do setor. No total, na empresa, são mais de 160 estudantes de nível médio e superior. A contribuição para a empresa está mais voltada a essa troca de experiência, em que o aluno traz essa experiência atual e, de certa forma, até obriga o gestor que está acompanhando o estágio dele a se reciclar. Pela lei, o contrato de estágio não pode passar de dois anos. Depois disso, existe uma grande chance de conseguir o emprego no final do curso. Os dados dessa agência de integração provam que isso é possível. 64% dos estudantes foram efetivados na vaga depois de concluir o estágio. Nós temos exemplos de estagiários que se transformaram em empregados recentemente, no último concurso 2. Atualmente, no mercado, sobram estudantes e faltam vagas. Só nesta agência, são quase 2 milhões de cadastros. Nós temos um propósito de avançar um pouco nisso. Em que sentido? No sentido de mapear as relações de estágio que existem dentro das empresas. Hoje, a gente só mapeia os contratos de trabalho. A gente pode, sim, mobilizar os empregadores para ampliar as oportunidades de estágio para a juventude. Muitos jovens não esperam nem o começo da faculdade para ter esse contato com o mercado de trabalho. Os adolescentes, desde os 14 anos, ainda no ensino fundamental, podem se tornar jovens aprendizes. Regulamentada pelo Decreto 5.598 de 2005, essa aprendizagem proporciona qualificação social e profissional, desenvolvendo o jovem para o mundo e despertando dimensões éticas, cognitivas, sociais e culturais. Todas as empresas de médio e grande porte são obrigadas a ter um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários. O contrato de, no máximo, 2 anos é registrado na carteira de trabalho. O aprendiz recebe de acordo com as horas trabalhadas, no máximo 6 por dia, e o cálculo é feito com base no salário mínimo. Ele ainda recebe vale-transporte e tem direito a férias. A ideia é dar uma chance de trabalho para quem ainda não tem experiência no mercado. No caso do aprendiz, ele vai ter uma formação específica dentro da formação, dentro da característica daquela empresa. Então, na área de logística, na área de comércio, na área bancária, na área de turismo. Então, são os programas com módulos de capacitação que esse jovem vai fazer ao longo de dois anos, para que no final desses dois anos ele adquira experiências, conhecimentos relacionados àquela formação inicial que foi proposta para ele. E depois ele pode seguir essa carreira, que ele fez a aprendizagem, na própria empresa, que pode contratá-lo assim com a CLT, de acordo com a CLT, ou ele buscar um outro caminho, porque ele já tem uma experiência, já tem uma vivência profissional. Gabriel está tendo essa experiência há quatro meses dentro de uma empresa de informática e tem esperança de ser contratado no futuro. Quero continuar essa área, buscar, no caso, buscar experiência agora com esse período de estágio, né, menor aprendiz. No futuro, quero seguir a carreira dentro da minha empresa, já tenho uma certa amizade com os pessoas da minha empresa, já até me garantiram, assim, entre aspas, um emprego lá, me disseram que eu sou muito esforçado, proativo, né. O programa de estágio de aprendizagem dá esta condição para ele, de conhecer as profissões, de conhecer o mercado de trabalho, de conhecer as exigências do mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho exige de um profissional, quais são os pecados que um profissional comete, né, dentro de uma empresa, quais são os benefícios que ele tem lá dentro da empresa, ou seja, ele vai estar inserido pelos dois programas no mundo real do trabalho. E daqui a pouco, o estágio é específico para os estudantes de direito. As oportunidades são diversas. Núcleos de práticas jurídicas, tribunais de justiça e até o Supremo Tribunal Federal ajuda nesse aprendizado. É só um instante. Os estudantes de direito ficam ansiosos em lidar logo com os processos e têm razão. Quanto antes esse contato, melhor. Para isso, as faculdades montam núcleos de práticas jurídicas. E aí os universitários analisam casos verdadeiros. E, por outro lado, ajudam as pessoas sem condições de pagar um advogado. Outra oportunidade de aprender é nos tribunais de justiça. E o Supremo Tribunal Federal também abre as portas para eles. Quem cursa direito não tem a opção de fazer estágio ou não. É obrigado a cursar essa disciplina. Ela faz parte da grade curricular. Os núcleos de prática jurídica das faculdades, onde o aluno faz o curso, são uma opção. Em geral, é lá que os estudantes atendem pessoas de baixa renda, que não podem pagar um advogado. Por outro lado, aprendem a lidar com processos de verdade, situações reais. Cada semestre é um degrau. No primeiro semestre, quando o aluno está saindo ainda com uma base puramente teórica, o estágio no sétimo semestre é o estágio simulado. Onde a gente mostra para o aluno o funcionamento do processo, o funcionamento da justiça, mas ainda de uma forma simulada para que ele se familiarize com o processo e ainda possa cometer o erro sem causar prejuízos para as partes. Esse atendimento é feito pelos alunos, supervisionado por advogados orientadores. No décimo, a gente faz, para finalizar, a gente volta para uma prática simulada com questões muito complexas, para a gente poder fazer a análise e verificar se efetivamente esse aluno captou o que a gente pretendia com o estágio e está apto a sair da faculdade e ingressar no mercado de trabalho. E eles podem escolher a área. Na justiça federal, justiça do trabalho, na justiça federal, em causas federais, em causas divisadas, especial federal, muito direito previdenciário. Na justiça do trabalho, na justiça comum, em causas cíveis, penais, direito de família. Então, de acordo com a opção do aluno, ele tem uma opção dentro das possíveis, de ir direcionando o curso e o estágio dele dentro da perspectiva futura dele de atuação no mercado de trabalho. Os tribunais de justiça dos estados também dão a oportunidade aos universitários. Normalmente, é feita uma seleção. E quando o nome aparece na lista dos escolhidos, é uma felicidade só. Fiz a prova, passei, fui aprovado. E aí, quando foi esses dias, me ligaram, eu fiquei uma feliz. Uma felicidade de massa, muito boa. Então, ligaram de manhã, acordando já com essa ligação, acordei super alegre. E foi felicidade. Agora é só ir para o trabalho e arrasar, aproveitar o máximo possível lá dentro. É a experiência. O aluno do terceiro semestre de direito conseguiu a vaga no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Conhecer logo a rotina, conferir de perto o passo a passo da tramitação dos processos, faz toda a diferença. Pretendo ficar por lá mesmo. Vou aprofundar o máximo possível, aproveitar tudo que tiver direito lá dentro e focar. Focar nos estudos e focar no trabalho lá dentro, que vai ser a melhor coisa possível. O Supremo Tribunal Federal também tem espaço para os futuros profissionais. Renato tem 24 anos de idade. Está no quarto semestre. Quase metade do curso. O rapaz não esconde a ansiedade de pegar o diploma. Até lá é preciso aprender muito. Quanto mais conhecimento, melhor. Até porque o mercado cobra mesmo. O estágio no STF ele conseguiu há um ano. Com a experiência no gabinete do ministro Dias Toffoli, o currículo vai ficar ainda mais disputado. Porque a gente está estagiando na Alta Suprema Corte do país e trabalhando com um ministro que é uma das 11 cadeiras. A gente consegue analisar o mérito do processo, poder entrar um pouco mais intelectualmente pelo estágio. E se tem chance para os universitários de direito, tem também para os alunos do ensino médio. O programa do STF para esse pessoal existe desde 2002. Há cinco anos passou por uma reestruturação. A jornada diária é de quatro horas. Tem ainda bolsa e outros benefícios, como férias e redução do horário na época das provas. O período é de até dois anos. E pode participar quem está matriculado numa escola pública. O estágio de nível médio, atualmente, ele busca os jovens da rede pública, de preferência, preferencialmente da periferia, com baixa renda e boa nota no currículo. Eles têm a oportunidade de conhecer a corte, ver que eles podem estar aqui, que através de um concurso, que eles venham a ser colegas de trabalho no futuro. Muitos colegas aqui do tribunal vieram da periferia, estudaram, persistiram nos estudos e passaram no concurso. Então, que eles também podem ter essa possibilidade. Adler exibe com orgulho no peito a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Aos 16 anos de idade, o jovem abraçou o estágio como uma oportunidade de ouro. Primeiramente, eu queria ter meu próprio dinheiro, né? Não depender de pai. E ter meio que uma responsabilidade para poder assumir já algumas coisas na minha própria casa. O estágio começou há um mês. Adler trabalha quatro horas por dia na central de atendimento ao servidor do STF. Responsabilidade e tanto. Afinal, ele lida diretamente com o público. Mando um protocolo de atendimento, avisando que recebi o documento, dou uma baixa no processo e faço o deslocamento dele. É um serviço fácil, mas para quem era meio sedentário, é difícil se acostumar com o tempo, né? Mas estou acostumando aí. Dentro desse foco, por exemplo, nós temos, inclusive, alguns estagiários que foram até contratados como terceirizados. Terminou o estágio, eles chegaram a ser contratados. É o caso do Gabriel. Hoje eu sou mensageiro, mas um dia eu já fui estagiário aqui no Supremo. A boa notícia de que após o estágio, seria contratado como mensageiro, veio em outubro de 2012. Hoje trabalha no gabinete do ministro Marco Aurélio. Mas da saudade do período de estágio, foi quando aprendeu e muito, não é isso, Gabriel? Tive que aprender a receber e a despachar processo. Tive que aprender a conversar com advogados. Chegava advogado e perguntava de despacho do ministro no processo. Você tinha que saber mais ou menos o que era um despacho. E até então não sabia. E não é que o estágio influenciou e muito. O aprendizado na Suprema Corte foi decisivo na hora de escolher a profissão. Vamos tentar adivinhar. Gabriel, seria direito o curso que você optou? Eu estava na dúvida entre direito, publicidade e propaganda. E logo que eu entrei aqui, tive esse conhecimento mais aprofundado do direito. Então eu escolhi fazer direito. Hoje já estou no segundo semestre. Pretendo terminar, prestar o AB. E pegar alguns anos advogando para pegar experiência e prática. Depois eu pretendo prestar um concurso para juiz. O estágio para quem faz medicina é o chamado regime de internato. E ainda a oportunidade que a Defensoria Pública dá aos futuros advogados para conhecerem a realidade do serviço gratuito garantido ao cidadão. Tudo isso no próximo bloco. Quem quer ser um advogado do Estado também pode conhecer o serviço antes mesmo de se formar. A Defensoria Pública sempre abre vagas para alunos de direito. E regime de internato, você sabe o que significa? É o estágio para os estudantes de medicina. Durante dois anos eles ficam nos hospitais de olho em tudo que os médicos fazem. De estudante de escola pública, auxiliar de direção de uma escola para defensores públicos. Um salto e tanto para Vitor. Jovem prodígio na área do direito. Ele vai se formar em 2015. Mas ainda não está na hora de contar a história dele para você. Primeiro a gente vai mostrar a rotina dos estagiários de medicina. A equipe do Repórter Justiça está em um dos maiores hospitais do Distrito Federal. Aqui também é um hospital de aprendizagem. Onde formando em medicina tem que cumprir um período chamado de internato. É um tipo de estágio. Aqui um dos três encontros semanais na área de ginecologia e obstetrícia. A gente vai conversar aqui agora com o professor César. Professor, aqui uma parte teórica discutida com todos, né? Exato. Durante a formação do estágio, praticamente 10% do período dele dedicado ao estágio é dedicado para atividade teórica. Uma das atividades teóricas é isso aqui. É a discussão em grupo sobre um tema que a gente vai discutindo e vai levantando os problemas para tentar sanar as lacunas. Esse período de internato, ele é obrigatório para que o formando em medicina consiga concluir o curso? Exatamente. É o final do curso. Então, quando nós temos a... Dependendo da escola, a nossa escola, nós temos dois anos dedicados. E dos seis anos dentro do curso de graduação de medicina, dois anos ocorrem no regime de internato. Os nossos estudantes passam em vários hospitais da rede, onde ele roda em várias especialidades de cada hospital. Depois de tanta teoria nos bancos da faculdade, é hora de encarar o estágio. Ou melhor, a dura realidade dos hospitais. Médico mostra que é bom mesmo ao dar um diagnóstico correto para o paciente. Quando ele chega aqui, a gente vai ensinar para ele o que ele precisa saber, o reconhecimento das doenças. Cada doença, a criança tem um quadro clínico. E é isso aí que a gente vai tentar passar para ele. Samy, o estagiário, não deixa escapar nenhuma informação. Acompanha o pediatra Gilson Bonami na visita aos pequenos pacientes na pediatria. Imagine quanto conhecimento e quantos detalhes o experiente médico tem para transmitir para o jovem. E Samy sabe que é uma oportunidade fundamental para todo estudante que consegue chegar à fase do estágio. É a nossa chance de aprender a sermos bons profissionais aqui no final do curso, trabalhando efetivamente nesse estágio. É um estágio obrigatório que vai nos capacitar para trabalhar nas áreas básicas de saúde. Se nós quisermos, posteriormente, trabalhar em algum serviço mais específico, a gente presta uma prova com o curso de residência. E no caso, faz a pediatria ou uma ginecobstetrícia, dependendo da área de interesse de cada estudante. Lembrando, hein? O regime de internato, o próprio nome dá uma ideia de que não é moleza. É obrigatório para os formandos em medicina. Eu diria que é o momento onde dá a cancha, onde ele aprende a ser médico. Ele vai usar todo o seu conhecimento teórico para saber como aplicá-la na sua atividade média do dia a dia. Na medicina, existe ainda um outro momento em que o médico, aí sim, já formado, pode passar por um outro tipo de estágio. É a residência médica, oportunidade em que os profissionais vão se especializar em determinada área. Então, ele passa o período dele na clínica médica, passando nas diversas especialidades. Hematologia, pronto-socorro, cardiologia, pneumologia. E daí, no ano seguinte, no segundo ano, é que ele vem para a especialidade. Os formandos em direito também têm que passar por um estágio obrigatório. Um dos órgãos que seleciona jovens estudantes aqui em Brasília é a Defensoria Pública. Hoje, são 250 estagiários, mas há um estudo para ampliar o número de vagas para 300. Há também um período específico em que o estudante pode ser chamado. Na área jurídica, o estágio é preferencialmente do sexto ao oitavo semestre. Nós, aqui na Defensoria Pública, selecionamos esses estudantes. Nosso estágio dura um ou dois anos, então nós não poderíamos pegar os alunos do ano do semestre, porque antes de terminar o estágio eles já estariam formados. E o estágio pressupõe a condição de aluno. Olha aí o Vitor chegando para trabalhar. O caminho do rapaz até aqui começou a ser traçado ainda quando ele era estudante de uma escola pública e foi selecionado para participar do projeto Conhecer Direito, que leva conhecimento jurídico a comunidades. Hoje, ele monitora esse projeto. Participei do projeto, que foi, na verdade, um divisor de águas para mim. Foi onde eu realmente confirmei a minha escolha em estudar e trabalhar um dia com o Direito. E, a partir do projeto, eu consegui ingressar na faculdade. Hoje, curso 15 semestre de Direito na faculdade. E, logo depois, pude ser chamado para ser estagiário na Escola da Defensoria. A Defensoria também recruta jovens que ainda estão no ensino médio. É uma oportunidade de estágio para aqueles que tiveram problemas com a justiça. Estamos dando prioridade para os menores que estão em regime de liberdade assistida. Os menores que tenham tido algum problema, que tenham sido enquadrados na prática de algum ato infracional, que estão sendo aqui, vamos dizer assim, recolocados na sociedade, exercendo uma função remunerada, uma função digna, para nos auxiliar nas nossas atividades-meio. No ensino médio ou no ensino superior, é preciso enxergar o estágio como uma grande oportunidade que pode levar o jovem para a carreira que ele ambiciona. Vitor quer se tornar um defensor público. E não esquece o caminho que tem que percorrer até lá. Só vai se destacar realmente conseguir um espaço no mercado de trabalho aquele que busca uma formação de excelência. E eu sempre pensei o que eu poderia fazer, o que eu poderia buscar para conseguir essa formação. E eu percebi que essa formação pode vir através do estágio. Eu vejo que eu estou conseguindo gradativamente alcançar esse meu espaço e conseguindo uma formação. Fantástico isso aí. O estagiário, ele agrega muito. Eu diria que é a fagulha que nós precisamos. O nível está cada vez mais alto. Tivemos que fazer uma prova de nível médio para difícil, porque a procura foi muito grande. E nós já estamos tendo o feedback do trabalho desses estagiários e os defensores têm elogiado bastante a qualidade desses estagiários. E o Repórter Justiça fica por aqui. Você pode participar do programa, sabia? Envia sua sugestão de reportagem. O nosso e-mail é Na próxima semana eu volto com mais um tema do Sem Interesse. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.